Por onde andei Junto comigo Passei o que passei Você se esquece de quem foi seu grande amigo Luta como lutei Pra me afastar de uma vez na sua vida Perdoa-se eu Buscando em vão Outro lugar, outra saída Eu voltei Pra certificar De uma vez o nosso canto Eu juro que tentei Por tantas vezes te esquecer em outros braços Jamais pensei Por um momento Complicar a sua vida Eu só voltei Pra te sentir Simplesmente minha amiga Se eu te amei Nunca se esqueça Que você também Me amou Que a culpa caia sobre mim De todos os erros que a gente praticou Jamais pensei Por um momento Por um momento Complicar a sua vida Eu só voltei Eu só voltei Pra te sentir Tchau Que você também Obrigado.